MV Contabilidade. Há 30 anos contabilizando o sucesso de sua empresa. MV Acessoria Contábil começa o programa esta semana. Na verdade, nós vamos, Dirceu, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e dizer ao nosso público que nós vamos terminar esse programa, mês de julho, na verdade, junho, falando sobre a previdência e vamos iniciar o mês que vem, que vai ser o mês todo, está tendo muito e-mail, gente, nós vamos atender vocês, eu pedi calma, mas é isso mesmo, a calma é importante porque nós vamos falar sobre os empregados, a empregada doméstica, a legislação, e vamos explicar tudo para você, Dirceu e MV. E também nós temos uma, no final do quadro, eu quero fazer um presente para você. Mas vamos lá, Dirceu, vamos terminar, então, o assunto da previdência. Não que a gente não vá falar, não é, Dirceu? A gente pode voltar a falar, mas vamos dar por encerrado. Então, na verdade, é um assunto inesgotável. A gente tem aqui, já durante todo esse mês, falado sobre evidência, e as novidades sempre são muito grandes. Porém, é muito importante ressaltar o seguinte, que você sempre fique atento e fazendo o planejamento. Por quê? O tempo vai passando e, quando você vê, está na hora. É muito comum as pessoas chegarem em cima da hora, e querem depois preparar a aposentadoria em três, quatro anos, e daí não conseguem mais. Ficam distraídos, ficam contribuindo sobre um salário mínimo. Anexo, eu estou colocando uma tabela para que a pessoa possa se situar. Essa tabela é os valores que a pessoa vai contribuir. Como empregador, como autônomo e como empresário. O autônomo e como empresário. Agora, o importante é dizer o seguinte, a base legal de todo mundo, que todo mundo tem que fazer as contas assim. O homem, por idade, aposentadoria por idade, chamado por velhice que eles falam popularmente, 65 anos a pessoa vai se aposentar com 100% do que está contribuindo. Então, não tem aquela tabela, o INSS não utiliza a tabela. A mulher com 60 anos, ou seja, se a pessoa está pagando sobre o teto máximo, ela vai receber a contribuição pelo teto máximo. Agora, se a pessoa completa 35 anos, quando o homem com 35 anos vai se aposentar com 53 anos de idade, 35 anos de trabalho. E a mulher, 48 anos de idade e 30 anos de trabalho. Só que esse fator providenciário diminui muito a previdência. Eu vou fazer um trabalho para frente e trazer no programa aqui um levantamento, se a pessoa, além dessa contribuição pelo INSS, programar agora uma aposentadoria privada. Então, a gente tem orientado alguns clientes, eu mesmo faço, tem a modalidade VGBL e a modalidade PGBL. O VGBL, você pode abater no imposto de renda. O PGBL, você não abate no imposto de renda. Mas, por exemplo, em linhas gerais, para não tomar muito tempo, se uma pessoa, a título de exemplo, pegar 100 reais e contribuir ao longo de 30 anos, ela pode chegar a ter até um milhão de aporte. Normalmente, os bancos têm essa modalidade de aposentadoria privada. Porém, a gente sempre sugere, eu sou uma pessoa muito precavida, e sempre opto em utilizar os bancos do nosso país, aqui do governo. Então, para fazer o comercial, mas Banco do Brasil, o Caixa Econômica, porque são bancos da nossa terra. Os da segurança. Os da segurança, tá? Então, o que eu tenho a dizer, vocês, assim, que tem que pensar bem na hora de fazer a programação. Não ficar só dependendo do INSS. Verificar, por exemplo, se você é empresário, se o teu contador está fazendo esse planejamento. Não ficar só recolhendo sobre um salário mínimo. E aumentando nos últimos anos. E também, hoje, as últimas 80 contribuições, as maiores contribuições, isso é que é tomado como base para pegar a média da aposentadoria. Então, gente, eu acho que você não pode mais perder tempo. A MV, a assessoria contábil, está dando todas essas dicas para que a gente possa, que todos nós possamos nos precaver no decorrer da nossa vida. O tempo passa, passa rápido, e a velhice vem, né, Dirceu? E eu acho que a coisa mais triste que tem é você chegar na velhice com um salário de R$ 600 por mês, ou R$ 1.000, e não conseguir pagar plano de saúde. E hoje a longevidade está cada vez maior. Nós trazemos no quadro a arte de viver com saúde, e o Oscar Villanueva sempre falando que, se você cuidar da saúde, hoje você aumenta em 30, 20 anos a sua vida. Mas tem que aumentar com saúde. Agora, sem dinheiro, é triste, né? É verdade. Inclusive, essa média que o próprio INSS tem utilizado, você vê, eles pegam, daqui a 78, 79 anos, ainda eles colocam pessoas que morrem jovem, de crime, de acidente. Você vê, essa é uma média que é utilizada, que poderia até ser maior, essa longevidade é até maior, se não tivesse todas essas tragédias. Então, o que acontece? Tem que se prevenir agora, no momento em que você está, no momento da vida de produção, já planejar. não utilizar o dinheiro da Previdência como gastos pessoais, pensar no futuro. Então, é isso aí. Se você for ver, quem fuma gasta R$ 3,50, R$ 4,50, R$ 5,00 por dia com cigarro. Multiplica por três. Se você pegar os R$ 150, você tem mais de um milhão em 30 anos. Então, se você tem dinheiro para o cigarro, tenha também para a Previdência. É uma forma de você, pelo menos, pagar os ar comprimido lá, mas não vai precisar depois. A ideia nossa até é continuar com esse tema, porque as pessoas fazem muita pergunta. Mas uma ideia da gente, nos próximos programas, é partir agora para orientar sobre o cuidado que você tem com os seus empregados domésticos. Então, Júlio, nós vamos falar sobre isso. E olha, eu quero terminar o quadro aqui falando que nós vamos dar um presente para você que está nos assistindo, você que é empresário principalmente. nós vamos sortear. Basta você entrar em contato com o site que está no seu vídeo, mandar o seu e-mail e falar quero ser sorteado no treinamento sobre substituição tributária. Está aí no seu vídeo, o Ítalo vai colocar na sua tela. Participe deste curso. Nós vamos sortear um curso, não é, Dirceu? Porque os clientes da MV não pagam, mas as pessoas de fora pagam. A gente cobra só de quem não é cliente da MV. Porém, pelo programa, a pessoa sorteia e daí não vai pagar nada. Então está aí um presente da arte de fazer amigos para você, Dirceu. Muito obrigado, até semana que vem. Um abraço. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris. Há 17 anos garantindo boas impressões. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Concerto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Bariguí. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. IFE sua casa. Linda, moderna, apaixonante. Sua casa vai ficar perfeita. Moderna, apaixonante. Completamente IFE. Em Curitiba, no São Brás e no Água Verde. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro. Arroz a carreteiro. Risoto de salmão. Bacalhau gratinado. E o filé molho madeira. Bufê de saladas com 30 tipos de frios. E a sobremesa. É só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill. No coração do batel. Aberto de segunda a sábado. No almoço e jantar. E aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone. 3343-1011.